Quem tá a ver o público num show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô colocando entrada, viver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda La, 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 la Na 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 na, na 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 na, na 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 na.